Oi, pessoal! Vamos lá, vocês pediram pra que a gente fizesse de todos os BTS, então hoje é sobre quem? O Suga! O molho Suga! Pra quem não conhece nada de BTS. Tá bom, gente? Então hoje a gente trouxe 47 curiosidades sobre o Suga, beleza? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. E eu sou o Suga aqui. É verdade, eu tinha esquecido disso. É verdade. É verdade, eu tinha esquecido. Por favor, se inscreva no nosso canal. Dá o like e vira membro. É isso aí, bora pro vídeo. Então vamos começar aí, né? Ah, antes, a gente pegou todas as informações do site Pure Break. Pure Break. Nós não temos conhecimento sobre o BTS, não somos ARMY, então esses vídeos a gente acaba aprendendo junto sobre eles. Tá bom? Então, vamos lá. Um, Suga nasceu no dia 9 de março e ele é de signo Peixes, tá? Depois da gente, né? Nós dois é aquário. Ele é de Tegu, mesma cidade do Vi. Tegu é uma cidade grande, tá? É cidade interior, mas é cidade grande. É grande. Bem grande. Três, seu número favorito é três. Tá bom? Três. Tá bom? Quatro. É o rapper principal do BTS. Isso eu sabia. Eu sabia. Cinco. Fazer a parte de um grupo chamado D-Town. Antes de entrar pro Bangtan. Ah, D-Town. Então. Seis. Suas cores favoritas são o preto e o branco. Yeah. Preto e branco. Eu também. Sete. Ele tem um cachorro chamado Holly. Holly? É tipo santo? Holly ou Holly? Holly ou Holly? É, eu não sei como é que ele pronuncia. Holly. É, em coreano Holly deve ser. Ou Holly, né? Oito. Os outros membros o chamam de avô porque ele gosta de dormir muito e é meio rabugento. Ele é o rabugento do grupo, né? Sete anões é o rabugento, né? É o rabugento. É o raboji. É o raboji. É o raboji. Só que eu acho que eles usam a versão halbe, né? É, não sei qual a versão eles usam pra chamar. É, tem uma versão mais feita que é gonde, né? Mais feita. É o raboji. Nove. Ele faz e produz músicas desde que ele tinha 13 anos. Ah, 13 anos. Talentoso. Nossa, 13 anos eu tava jogando... Magic, né? Eu jogava Nintendo 64, Smash Bros. E ele sempre ganhava. Naruto. É, Naruto. Dez. Quem é agora? Você. Antes de entrar pro BTS, o nome artístico do Jungie era Gloss. Gloss. Que é uma tradução do seu nome para inglês. Junki. Junki. Ah, Junki. É que é Junki. Mas Junki é tipo... Junki é tipo brilho da pele. Gloss. Não sabia. 11. Sugar ama jogar basquete. Ah, eu adoro. É nóis. E já provou. Nós do ano jogávamos muito. E já provou que é muito bom no esporte. É bom mesmo, gente? Comenta aí. Nunca vimos. Ele é alto. Alto. Não, o mais alto é o RM. É. O RM é altíssimo. 81. E pouco. Aham. Tá. 12. Existem duas histórias sobre a origem do seu nome artístico. A primeira é que o CEO do Big Hit escolheu o nome Sugar por causa da sua posição no basquete. Que é Shooting Guard. Que é a posição número 2 do basquete. Ou alarmador. Sugar. Entendi. A segunda é que o Bang P.D. achou que o Jung Gi era bem pálido, branquinho. Tinha um sorriso doce. Por isso escolheu o Sugar. Acho que eu prefiro o primeiro. É, o primeiro é mais legal. Falta a terceira. Porque aqui a gente tem o Sugar Q. Então, na verdade... Mas... Não, é sempre a produtora, né? É sempre a produtora. É, 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 é. Eles não têm... Tudo, né? Até norma artística. Tudo, né? Tudo. Eles veem o que mais combina. Deve ter, né? Tipo, uma pessoa específica. 13. Ele detesta o frio. Muito. 14. Decidiu que deveria ser rapper depois de ouvir a música Fly do EpiKai. Olha só. EpiKai era a nossa época, hein? É, legal. Nossa, eu tinha esquecido deles. Eles têm umas músicas muito boas, viu, gente? É EpiKai. Procure aí. 15. Ele é o responsável por consertar as coisas que o RM quebra. Ah. Então ele é meio que o... É bom com as mãos, sei lá. Mas é rabugento. É. Por isso que ele reclama tanto. É, ele reclama. 16. Assim como o Chung-Gook, Sugar ama fotografia. Ah, legal. 17. Foi o único membro a participar de uma edição da revista Mary Claire Coreia. Ah, é, né? Estilo. Estilo. 18. Sugar e Chimin têm uma música juntos chamada Tony Montana. Não convido, não conheço. 19. Não curte muito o som de fogos de artifício. Mas às vezes é por causa do cachorro também, né? Porque o cachorro dele... Cachorros odeiam, né? E aí, como a gente gosta muito do cachorro, não gosto. 20. Sugar detesta frio. Ué, não é repetida isso. Não, não é repetida. Tá enfatizando. Se é enfático, o 20 tá enfatizando o outro. Detesta frio. 21. Antes do debut do BTS, Shuka trabalhava como entregador e acabou sendo atropelado. Ele machucou o ombro e tem reflexos do acidente até hoje. Sequelas. Caraca, quem imaginaria, né? Que o cara já foi entregador. Sequelas. 22. Gasta a maior parte do seu dinheiro com equipamentos musicais. Caraca. Produtor desde os 13, né? 23. Não curte muito pegar sol e usa camisas de manga longa até no verão. É, pra não pegar sol. Na Coreia vocês vão ver muita gente que realmente foge do sol, assim. Usa guarda-chuva, né? Guarda-sol, é, guarda-sol, né? Não pode encostar um dedo no sol, assim. Acho que explica por que ele é tão branco. 24. Acha que seu ponto forte é a sua atitude dentro e fora dos palcos. Então ele tem um showmanship. Da hora. 25. Na época da escola, seu apelido era Motionless Min. Porque ele era meio preguiçoso. Tipo... Sem emoção. É, Motionless é meio sem movimento, assim. Sem movimento, né? Eu consigo imaginar que tipo ele era. Bem aqueles caras paradão, né? Que preguiçoso. 26. Quando era criança, sonhava em ser bombeiro. Olha. 27. Suga revelou que se não fosse um idol, seria um arquiteto. De bombeiro, cresceu e virou arquiteto, né? Partiu pro arquiteto. Beleza. Pra arquitetura. Beleza. 28. Tem uma mixtape chamada August T. E fala abertamente sobre sua depressão na música The Last. Legal. 29. Costuma lidar com estresse escrevendo músicas. Como é? 30. Se pudesse falar algo para o Suga de anos atrás, diria pra ele estudar inglês. Beleza. Ou assistir Friends. Aprender que nem um ar, né? A gente viu pelos comentários que realmente, acho que ele aprendeu primeiro com o Friends e depois foi aperfeiçoado. É, gente. 31. Ama qualquer tipo de comida, mas prefere a coreana, principalmente se tiver carne. Sim. 32. O que você falou? Ah, 31. 32. Começa a falar em dialetos. Hattori? Que é dialetos. Quando está nervoso. 33. J-Hope diz que Suga é uma máquina de rimar. Dá a explicar porque ele é o rapper principal. Ele acha que não sabe fazer Egyou. Que é... Faz Egyou. O Kyo sabe muito fazer Egyou. Se vocês mandarem pra mim e pro Song fazer, gente... Esquece, mano. Esquece. Esquece. A gente não... Mas o Kyo é bom no Egyou. Essas... Essas ações meigas, tá bom? Tric... Quanto é? Egyou... 35. 35. Já falou que gostaria de ser uma pedra na próxima vida? Isso é mentira, mano. Pra não fazer nada e ficar parado. Por isso que ele era o Motionless. Tá certo. Pode ser. 36. Jungie escreveu Jump e Tomorrow, quando ainda era um trainee. Deve ser nome de músicas, né? Do BTS, né? Ou dele. Ou dele. Ou só dele. Não conhecemos, gente. 37. Quando ele completou 26 anos, doou presentes para 39 orfanatos. Olha só. Caraca. 38. Um sorriso verdadeiro é o que mais o atrai numa mulher. Então comecem a sorrir aí. 39. Seu tipo ideal de garota seria uma que goste de hip-hop, e mais do que qualquer outro estilo de música. Você é uma hip-hopper. Seus... Ai... É... Seus... É. Seus ídolos são... Kanye West, Lupe Fiasco, Lil Wayne e Hitboy. Conheça alguns aí. O Lupe Fiasco eu não conheço. O Hitboy eu não conheço. 41. É bem direto e costuma sempre falar o que pensa. É nóis, Suga. 42. Ele sabe tocar piano muito bem. É quase nóis, Suga. 43. Suga acha que seu charme é seu sorriso com os olhos. É o Nuno Sun, que os coreanos falam muito, que é charmoso isso, ter isso, tá? É você sorrir com os olhos. 44. Tenho o hábito de roer as unhas. Então é nervoso. Nervoso. 45. Logo depois do debut, precisou operar a Appendice City e ganhou o apelido de Mr. Appendice. Ai, coitado, cara. Ai. É, os caras alopraram ele. 46. Falou que namoraria o Jin se fosse menina. Quem nunca, né? É. 47. Tem um irmão mais velho chamado Min Kim Che. Tá, tá bom. Tá, beleza. Que curiosidade. Que curiosidade. Tá bom, tem um irmão mais velho. Beleza. Show. Beleza, gente. Aprendemos agora sobre o Suga. É isso. Faltam quatro. O legal é que, mesmo que assim, né? De brincadeira de leve, a gente tá aprendendo, né? Uma coisinha ou outra, né? Tipo, agora parece que eu já sou army, cara. Eu já sei três, cara. Ainda não é metade, ainda. Só foi três. Ainda falta quatro. Faltam quatro. Beleza, gente. Tá isso. Mais pra frente a gente vai trazendo dos outros também. Fechou? Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.